Os 5 concorrentes vão sair os 4 semifinalistas do dia de hoje Vamos lá, por ordem de sorteio Esse programa que tem a supervisão de Márcio Trigo, direção de Sérgio Cunha, Elbio Valente Coreografia de Silvio Lengruberos, figurinos de Pet Poleto, cenário de Larissa Marreco, Patrícia Miranda com a arte Atenção galera, primeira fera a se apresentar É essa fera que tem 14 trabalhos na televisão, 5 filmes, 3 peças Vai estar na próxima minissérie de Glória Pérez E é considerado também o grande astro do Morro da Mangueira Vem aí André Gonçalves Ei Andrezinho Ao lado de Marise Mumie Duas vezes campeã brasileira de patinação artística Vários shows dos Estados Unidos A dupla que está em segundo lugar na classificação geral Atenção porque hoje são temas de filmes hoje Da parte musical da banda Domingão Atenção, olha o que aconteceu nos ensaios da semana De Andrezinho e Marisinho O que que é calcinha? Valsa 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 Ah tá Onde você tá mulher? Como é que eu vou chegar aí? Calma É isso? É Solta quando for assim, solta meu Deus do céu Dança africana Isso Se conseguir vai ficar lindo Tem que fazer três vezes seguidas sem cair Olha aí Olha aí Ai meu Deus, meu Deus Vez em quando o Garrincha inspira a ele Essa fera aí Você viu? Você viu? Bate bola, bate pé Tira a roupa da mulher No final Marise Poxa Volta mulher Vai Quanto maior é a confiança, maior é o tombo normalmente Marise? Do aluno? Ele fica mais confiante, vai se soltando, não é isso? O André, ele tá ficando bem confiante, tá com bastante domínio e tá se arriscando muito O André, você sabe que sempre se assume o que você faz, então é bom você explicar Porque saíram algumas fofocas aí, a produção pediu Dá a chance do Mané, do André falar, porque tem um monte de Mané falando dele aqui E às 7h20, que é o seguinte, você tava no Morro da Mangueira, cheio de amor lá com a professora do Irã E afinal, o que que acontece? Você tá namorando, você tá casado com ela, afinal de contas, toda vez tem você Ainda bem que é você com mulher, né bicho? Até hoje não apareceu nada A André se atracando com algum homem Quer dizer que você continua como um dos principais e mais respeitados atletas e alcova do Projac André Gonçalves Querido, boa noite a todos, eu sem dúvida nenhuma É legal falar isso, agora fala sério Amigos, lógico, a gente aqui virou uma família como não poderia deixar de ser, como foi outro programa Então a gente se abraça e se beija o tempo todo, é evidente que isso gera comentários Então isso não é verdade, pra felicidade geral da nação, eu estou solteiro e procurando Mandem cartas Atenção cartas para André Gonçalves Olha aí, está procurando É isso que é sinceridade Atenção Brasil Filme Amor, Sublime Amor Olha aí, do tempo que Doris Day era a garota prodígio 1961 A hora é agora A hora pra André Gonçalves e Marise Mumie Para o júri artístico, júri técnico Pra todo o Brasil Primeira dupla de hoje na Dança no Gelo A hora é agora Dançando no Gelo E aí, do tempo que Doris Day era a garota prodígio E aí, do tempo que Doris Day Gode Para o Mundo E aí, do time for André Gonçalves Marise Mumie Você conferiu aí o telefone pra votar no André e na Marise 030310